Sem você, sem amor, é tudo sofrimento Pois você é o amor, que eu sempre procurei em vão Você é o que resiste ao desespero e à solidão Nada existe, o tempo é triste sem você Meu amor, meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim, mundo sem você Música 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 Meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim, mundo sem você Música 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 Música